Buenas gurizada, Bedim da loja da carabina aqui, hoje estamos um pouco preguiçosos, estamos sentados para trazer ela, a Johnny 4G com gás de 55kg, isso mesmo. Aqui no canal faz tempo que a gente está falando, pô, vamos gravar a nova Johnny, vamos gravar Johnny 4G, 4G, e aí a gente não gravava, porque enfim, é um produto que muita gente já conhece, tem muita coisa por aí, e a gente ficou pensando em fazer algo diferente. Então, é o seguinte, estamos com a nossa Johnny 4G aqui, a famosa, não é a carabina mais de entrada da Rossi, mas ainda assim, é uma carabina de entrada e talvez a carabina de entrada com gás mais barata do Brasil. Lembrando, essa carabina, esse suporte que a gente vai falar, e essa lunetinha que eu já vou falar também, tu vai encontrar no site da loja da carabina, lojadacarabina.com.br. Quer saber mais? Aqui na descrição, link de todos esses produtos e de todos os chumbinhos que a gente vai usar aqui também, e eu vou explicar porque é um pouco diferente esse vídeo também, tá? Vamos lá! Estamos aqui, ó, coisa bonita aqui, ó, coisa mais linda, esse suporte para a gente colocar a nossa arma e dar tiro, rapaz, quer dizer, um suporte da Gamo, todo em metal, o bagulho é top demais, ajuste de altura aqui, ó, tá muito baixo, tá muito alto, ajuste aqui, lateral, a beleza tirar com isso daqui, é uma maravilha! E seguinte, já peço desculpas também porque hoje está ventando bastante, o tempo não está bom, mas vem gravar que estamos precisando fazer vídeo, certo? Seguinte, então aqui a gente está com a nossa Johnny 4G, gente, velocidade de disparo dela, 195, 200 metros, 180 metros por segundo, depende do chubinho que tu vai usar, todo mundo já sabe, gás RAM de 55 quilos, alça e massa com fibra ótica, a soleira dela não é emborrachada, né, mas ela tem um grip aqui, cara, a Johnny que todo mundo conhece, tá? Então, é isso, e aqui uma lunetinha 4x20, lunetinha bacaninha, montezinho de 11, funciona muito bem nela, a gente vai mostrar aqui, não é uma luneta para grandes distâncias, mas para aqui, 20 metros que a gente está aqui hoje, ó, melzinho espeta, uma beleza! E hoje o negócio vai ser diferente. Trouxemos aqui chumbinhos de performance, de penetração e expansão. Ah, sim, não vamos usar os famosos Diabolô, Match, essas coisas. Hoje, eu vou conseguir furar essa chaleira, não tem jeito. A nossa chaleira, que tu viu em vários vídeos nossos, se tu não viu, dá a procurada aí, que tem vídeo com essa chaleira aqui, ó, tudo diferente de aço, já está toda marcada, não conseguimos atravessar essa chaleira. Vamos ver se vamos matar essa chaleira hoje com vários chumbinhos diferentes. O lunetinha está do jeito, bora! Pessoal, então, eu vou dar dois tiros lá na chaleira com o Rocket Destroyer da Gamo, tá? Que é um chumbinho de 14.5 grains, chumbinho intermediário aí, mas é, né, é um chumbinho para caça, né? Então, ele atinge o alvo, expande e ejeta a esferinha cobreada que tem na ponta. Vamos lá, primeiro tiro, então, com ele. Foi na chaleira. Segundo tiro, com o Rocket Destroyer da Gamo. Lembrando, tá, pessoal, a Johnny, uma carabina muito boa da gente engatilhar, é levinho, não vai cansar. Ah, beleza, engaixa para a bandoleira que está aqui já, que eu ia falar e esqueci dela, mas isso aí, bandoleirinha da loja da carabina, não se esqueça, funciona perfeitamente nessa carabina aqui. Segundo tiro, com o Rocket Destroyer da Gamo. Um pouquinho mais para o lado. Ai, 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 vamos lá ver o que aconteceu? Bom, gurizada, tudo que as esferinhas de aço ou não fizeram, o Rocket já fez, ó. Primeiro disparo foi esse daqui, tá? Deu uma bela de uma rasgada. Acho que a saia e o chumbinho entraram aqui, vamos ver aqui dentro como é que está. E aqui o segundo tiro, além da rasgada, ele deu o impacto que fez no inox. Rasgou, valendo. Vamos ver aqui, ó. Aí, ó. Aí, gurizada, ó, eu não sei qual que foi, se foi o primeiro ou o segundo tiro, tá? Um dos tiros não expeliu a esferinha, ó. Ela tá aqui, né? Ela não saiu, traçalhou a saia do chumbinho, mas ela ficou ali dentro. Não sei se foi o primeiro ou o segundo tiro, dá pra saber. Já o outro chumbinho aqui, ó, aconteceu o que eu queria, ó. O chumbinho deflagrou inteiro e a esferinha ejetou ali. E a esferinha ejetou e ficou dentro da chaleira solta ali. Beleza, bem legal. Vamos agora pra outro chumbinho. Agora então, mais dois tiros com o Gambo Redfire, tá? É um chumbinho um pouquinho mais pesado que o anterior, com 15.42 grams. Lembrando, né, meu povo? Calibre 5,5. Johnny 4G Gas Run. Não é mola, é Gas Run. Olha lá agora, primeiro tiro na chaleirinha. Primeiro disparo, um pouco mais pra baixo, né? Vamos lá. Tentar subir um pouquinho. Aê, vamos lá ver o que aconteceu. Olha só que interessante, gurizada. O Redfire não furou a nossa chaleira. Dá pra ver bem que os disparos, eles... Como ela é mais côncava, né? Mais arredondada, os disparos eles bateram e saíram. Mas olha o amassado que deu o impacto aqui. Foi grande, hein? Um belo nocaute aqui. Mas, é, realmente, bateu bem na base, que é mais firme, né? Depois eu subi um pouco. Não atravessou, mas olha que impacto. Ah, agora sim. Vou virar aqui. Pra ver o que o Crosman vai fazer. Tá, gurizada? Nosso terceiro chumbinho. Ele não tem a latinha, porque ele vem num blister, né? Mas é o Crosman Redfly, que ele tem 16.4 grams, cara. O chumbinho mais pesado aí. Vamos ver o que é que vai acontecer lá na nossa chaleirinha. Lembrando, chumbinhos todos hoje de performance numa carabina de entrada, gurizada. Bacana demais ver ela atirando a curta distância. Vamos ver onde é que vai pegar aqui. Vai dar mais centralizado, ver onde é que vai. Subiu. Subiu? Vamos ver aqui, mas no meio agora. Vamos ver aqui se eu consigo dar um tiro mais centralizado. Eita! Vamos ver o que aconteceu lá. Bom, gurizada, olha só que interessante, né? Aqui, os primeiros tiros dos chumbinhos... Ah, não vou mostrar aqui, porque aqui tem spoiler. Os primeiros tiros de chumbinhos... O primeiro, o Gamo Rocket, um chumbinho de expansão e penetração. Ele entrou na nossa chaleira e fez um grande amassado. Já o Redfly, ele não teve tanta capacidade de perfuração, mas uma grande capacidade de expansão. Então, fez um grande amassado. Já o Redfly, da Crosman, um chumbinho focado para penetração, ele faz tiros mais limpos. Ele simplesmente entra e, como eu previa, ele atravessou a nossa chaleirinha de Vibranium. A chaleirinha de inox foi atravessada por ele. Uma pena, porque eu queria que ele tivesse ficado aqui dentro. Mas, ó, ficou só a jaquetinha de um dos tiros dentro da chaleira ali, né? E a ponteira simplesmente foi para frente. Curizada, é o seguinte. Não estou contente. Não é possível que o Gamo Redfire não consiga rasgar a nossa chaleira. Então, eu vou dar mais dois tiros com ele para ver se realmente ele é só de expansão, ele é só chumbinho de nocaute mesmo, ou se eu consigo atravessar ela. Vamos ver? Bem centralizado para ver onde vai o meu disparo. Depois eu corri, se for necessário. Não sei se entrou, mas que ela dá uma porrada, ela dá uma porrada, né, cara? Caralho, velho! Realmente, ó, não consegue furar, mas a porrada que ele dá é enorme, cara. Olha o tanto de lata que ele traz para dentro. Muito legal, muito legal mesmo. Barra bacana. Curizada, esse foi então o nosso teste da Johnny 4G com chumbinho. Chumbinhos de performance, né? Chumbinho de penetração, chumbinho de expansão com projétil para penetração também. E o nosso Redfly aqui que simplesmente varou a nossa chaleira. Tivemos de tudo com ela hoje, né? Consegui fazer com que a esferinha do Rocket Destroyer saísse do chumbinho, que é o intuito desse chumbinho. Claro que aqui a gente está usando um alvo rígido, né, duro, né? Que não é o intuito desses chumbinhos aqui, principalmente desses dois da Gama, que são chumbinhos mais para caça. Então, quando ele pega em algo mais macio, ele abre e aí o projétil acaba sendo ejetado da saia do chumbinho. Mas eu achei muito legal, atirar com o Nola Johnny é sempre uma beleza. Com uma lunetinha, então, gente, 4x20, uma lunetinha pequena, eu sei, mas para ti que não tem tanta distância aqui, 20 metros, cara, né? Uma belezinha usar ela. E o suporte da Gama também, que está tudo aqui no link aqui, ó, lojadacarabina.com.br, tudo está aqui embaixo na descrição, tu vai conseguir achar tudo. Quero saber o que que tu achou, o que que tu acha desses chumbinhos. Se tu quer ver algum chumbinho diferente aqui também, pede para a gente, a gente traz com alguma carabina para, enfim, misturando potências e performance de chumbinho. É sempre legal para ti que tem uma carabina de entrada e fica pensando, mas vou usar um chumbinho desse, será que funciona? Será que funciona, cara? Só vai ter que ter a distância correta para a tua carabina Mazda. E também, no nosso caso aqui, né, testar comportamentos dos chumbinhos em dia de vento forte. Olha o que está ventando aí, ó. Gente, é isso. Espero o teu like, teu comentário. Siga a gente, cara, para a gente aumentar os inscritos aqui no canal e levar muito mais conteúdos para vocês. E para muita gente que ainda não conhece a gente. Nunca se esqueça de curtir a loja da carabina.